e vamos lá gente panela de pressão cantilho sampaio dois seis mil do seis mil seis seis mil duzentos e cinquenta e três sessenta e dois cinquenta e três cantilho sampaio parada parque taipas não é parada de taipas aqui embaixo parque taipas é a região aqui certo cantilho sampaio e são paulo perto da lapa certo costado pirituba vendemos ferramenta como vocês podem ver barata nova e consertamos usar todo tipo de ferramenta ele é doméstico certo vou mostrar pra vocês aqui a panela de pressão vamos lá mostrar pra vocês aqui ó a cliente trouxe a panela certo como que vocês vão testar vocês soprando deu seu like positivo esteja com nós que estamos com você certo já mostrei uma parte desse trabalho aqui dessa panela anteriormente mais eu tive que parar porque é acabou a carga da bateria na verdade da câmara então de jogo certo vocês podem sopar aqui que não vai segurar pressão nenhuma quando segura você escuta sair o ar pelo pino certo quando está vazando você escuta vazar pelo outro lado mas de qualquer forma eu vou fazer assim ó para vocês verem certo é como está vazando e também pode estar testando com espuma se tiver aí aprendendo certo aqui não tem perigo nenhum gente aqui vou qualquer um pode tentar consertar não tem necessidade não tem nada agora mexer com o aparelhos elétrico aí outro problema certo aí vocês tem que ter a teoria e a prática beleza agora vamos sopar certo desse lado também tá vazando certo que nós temos que fazer temos que vocês vão aprender gente aos poucos certo só que a gente já faz já há 40 anos consertamos é essa essa arranca de eletrodomésticos pesco-renca de ferramenta mas isso é porque nós temos é 40 anos de profissão certo temos muito tempo trabalha aí é pai avô e tio é todos nós então a tampa né temos a válvula que não pode estar vazando nem o pino não pode estar folgado aqui também folgada a se tiver folgado tem que apertar certo que tem que tá bem justinho aqui a alça desse pode tá solto aqui também dando solto aqui também vaza nas laterais vamos usar um vidro é do micro onda não é para ver é se ela está torta então aqui vocês vão ver ó ó aonde está torto certo ó tá torto lá tá torto aqui certo então o que que nós vamos fazer vamos arrumar a tampa a panela também 80% do trabalho a panela também entorta ela entorta esse beiral aqui entortando esse beiral é o tripé deixa eu buscar essa câmera aqui no no tripé que fica mais fácil de poder mostrar né vamos lá vamos colocar aqui no tripé prendendo o tripé deu seu like positivo esteja com nós que estamos sempre com vocês aqui certo gente não esqueça se inscreva no canal aqui está ótimo beleza vamos lá agora é fazer com que ela ela fique certinha vamos poder mostrar legalzinho para vocês conforme eu vou fazer certo ó aqui está a panela certo gente ó então se é que tiver vaza que tiver torto vazando depois da panela dele depois de ajeitar a tampa a tampa tem que ficar retinha você pôr no vidro e ela fica certinha beleza aí vocês vão bater aqui ó certo para poder ajustar essa parte aqui primeiro vamos ajustar a tampa vamos fazer o que com a tampa vamos dar uma pancada nela aqui certo certo e vamos levar lá no vidro deixa eu pegar a câmera aqui para levar para vocês verem vamos levando no vidro ó aí ó aqui ó dá para saber mais ou menos aonde está né então é ela está com fogo aqui então vamos fazer assim ó então vamos lá